Se liga galerinha Peralta, aqui quem fala é o Quinho Júnior E aqui quem fala é a Zora Peralta E aqui quem fala é a Zora Peralta É isso aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E antes de tudo eu vou pedir pra vocês, quem não é inscrito, clica no botãozinho vermelho Se inscreve no canal, afinal, se inscreve no canal que é muito legal Se inscreve no canal que é alto astral É isso aí, se inscreve, clica no botãozinho vermelho e também já deixa seu like Eu quero ver muito, muito, muito like no vídeo E o vídeo de hoje é mais um vídeo do Escolha Seu Presente Então roda a vinheta e bora lá Eu tô muito animada Peralta Vamos começar, vamos começar Hoje eu acho que vamos trocar, vamos trocar as posições ou vamos manter as posições? Tu é o primeiro, vamos fazer Tu é o primeiro, eu sou o segundo e a Isadora é o terceiro Não sei, eu acho Vamos manter Vamos manter, então vamos manter né, vamos manter a ordem aqui Não vamos mudar a ordem das batatas pra não alterar a maionese Senão a gente vai se perder Não, mas vamos manter, vamos manter, a regra é clara Tu tá aqui, tu tá aqui esse presente é teu, tu aqui esse presente é meu E todos os presuntos... E todos os presuntos... E todos os presuntos... E todos os presuntos ruins são de vocês e o presunto bom é meu, entenderam? Não, nem eu entendi Não adianta rir Ó, ó, gente, eu acho que ele já viu o vídeo Eu não vi o vídeo, eu não vi Não Eu botei escolher agora, ali ó Tá escrito, choose your gift O que significa? Não sei Não sei Ah, sabe sim Escolha seus presentes Isso aí E você sabia? Tu não speak English? O que é isso que você tá falando? Bora pro vídeo, vamos começar esse vídeo aí Ó, só tem uma regra nesse vídeo A regra é a seguinte Todos os presentes ruins são de vocês E todos os presentes bons são meus Pro vídeo Pode ser? Pro vídeo Não Não, né? Os presentes bons são todos nossos, Tim Ah, tá, é tudo nosso Então tá bom, vamos começar O que é meu? É meu? O que é ir pra Belinha? É Belinha? O que é ir pra você? É o seu, né? O seu é o lazar, né? Tô brincando Vamos começar, vamos começar Play? Vamos lá, o primeiro Olha o primeiro O meu é aquele daí O meu é do meio Da Isabela, olá O meu é do meio Eu vou ganhar Vou ganhar uma barra de chocolate, eu acho Eu não gostei dessa minha maquiagem Eu pareço um meio louco Mas eu fiquei bonita com aquela pintinha, vocês não acham? Coitinho Vamos lá, vamos lá Já comecei, já comecei bem Já comecei, eu acho que isso é tudo Ele vai dar uma pintura Meu velhinho, me dá Acafe, mas não deu Cito, cito, cito Cito Vamos, 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 vamos ver Agora a velhinha tem que se dar mal Só a gente se lasse nesse vídeo é um ranho de tubarão olha o meu do meio, eu sou do meio qual que é? ai minha unha bem abelhinha as minhas unhas estão lindas vamos ver, vamos ver ai eu to me dando bem nesse, tirando a minha maquiagem ai, olha as nossas sandálias velhinha, as nossas estão lindas a Isadora está, a Isadora vem caminhando da Bahia até o Rio Grande do Sul com aquele chinelo ali, tudo velho vamos ver, vamos ver o que eu vou ganhar agora qual que é o próximo? olha o cabelo da velhinha tá igual, olha aqui, olha aqui, tá igual a minha casa vai cair um fogo na minha cabeça eu to com medo dessa casa a minha casa é da scary teacher é assustadora, é mal assombrada supported aiIII mas agora estão andando num vaso Eu vou desfilar Eu vou desfilar com a minha Lamborghini Ai, eu não gostei Que isso? Tá louca? Eu não gosto de ganhar meia Nem que seja meia bonita Tu gosta de ganhar meia? Eu acho que não vai servir Na minha barriguinha esse vestido Minha barriguinha vai ficar de fora Não vai ficar muito legal O que vocês acham de ficar bonito? Ganhei uma blusa Ai, o que é que é amor? Meu Deus, olha aí na mochila Tem o Chucky na mochila? Coisa mais feia? Eu não gosto Imagina lá no outro bicho Ele tira as costas Ele nem morde as costas Ai, meu Deus Não, não vou comer morcego Chega de comer morcego E aí, meu pai é legal Comer morcego Parou o mundo Não gostei dessa sopa aí Sopa de morcego Tão louco da Capela Eu ganhei um bom, né? Eu ganhei um bom Vamos ver Ah, agora eu ganhei um café colorido Muito bom Mas agora eu ganhei um Dois Uma sopa de rato Dois Vamos ver A Isabela está se dando bem Agora se deu mal Não, mas é chique Não é tão feio É bonita aquela mesa É bonita É bonita É uma mesa rústica Um CTG Gostou? Gente, divide a sua Vai Vamos ver Agora eu vou ganhar um bom Ah, o meu quarto ficou muito lindo A Isabela vai cair de lixo na cabeça dela Gostaram? Eu quero pegar Eu quero pegar mais um Eu quero pegar mais um Eu quero pegar mais um Não, vai ficar pro próximo Vai ficar pro próximo Nesse eu fui bem Eu acho que a Isabela foi um pouquinho mais ruim nesse também Mas a Isabela ganhou uma sopa de rato E eu ganhei uma sopa de morcego Eu não gostei muito E a minha maquiagem estava bonita? Não, não Você não acha que se eu usasse aquela maquiagem com aquela blusinha ali Barriga de fora eu ia ficar bonita? Horrível Horrível Eu sei que você ia acabar aqui no estúdio tudo feio, Dito Eu ficava feio? Mas eu sorrindo Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje Escolha seu presente Espero que vocês todos tenham dado muita risada Se divertindo com a gente E até o próximo vídeo, beleza? Vocês gostaram do vídeo? Eu amei! Ah, isso aí Então até o próximo vídeo, galerinha Um forte abraço Tchau Beijinhos, 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 beijinhos Mua, mua, mua